Viagem a Turquia e Israel com o pastor Caio Fábio. No caminho e nas estradas das terras bíblicas, uma jornada em graça e entendimento. Com saída no dia 13 de novembro e retorno no dia 18 de novembro de 2014. É um estudo bíblico no caminho, na estrada e sobre o chão dos fatos mais importantes da história humana. Uma maravilhosa oportunidade de edificação no caminho físico, geográfico, arqueológico, histórico, existencial e espiritual. Para que sua compreensão do evangelho aumente em perspectiva e entendimento. Especialmente para todos que fizerem essa jornada na expectativa de apreensão de significados. Não deixe para a última hora. Com a graça de Deus, será um tempo extraordinário. Acesse www.caiofábio.net barra viagem2014 Venha e veja Olá pessoal da Vem Vê TV, Caio, Braulio. Olá Caio, eu sou Braulio. Nós estamos hoje aqui nessa terça-feira quente aqui em Madrid no estúdio do Wellington. Verdade. E estamos fazendo, colocando as vozes e o CD que surgiu quando nos conhecemos, eu e o Wellington, na viagem lá para as terras bíblicas. E eu quero agradecer porque daquela viagem, daquele encontro, muita coisa aconteceu na nossa vida boa e uma dessas está sendo realizada hoje. Foi verdade. Foi verdade. Que Deus abençoe e que tenha um ótimo programa e nós estamos aqui. Muito obrigado por tudo, pastor. Tchau, Braulio. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Mas eu estou muito emocionado hoje. É lindo, né? Amizades. Eu já cheguei aqui chorando lá de dentro. Eu vi. Conversando com a minha filha Juliana, eu fiquei tão emocionado com tanta coisa que eu já cheguei aqui, todo cheio de lágrimas. E agora eu vejo esses dois, eu não estou aguentando. Olha, é a primeira vez que eu peço para repetir um eu na VVTV. É ou não é? É, merece. É a primeira vez. Poxa, Wellington, Well Musician. Well Musician. E Eliel, meu querido, meus queridos, meus amados, com vocês de novo, eu preciso que vocês digam outra vez, porque eu fiquei muito emocionado para ter absorvido isso e saber que vocês estão juntos, dois artistas musicais e que em torno daquela viagem tão cheia de amor, mais do que tudo de amor, vocês estão juntos, meu coração já está vivido demais para saber o que vale na vida, essa é uma das coisas que vale na vida, casar irmãos, vocês. Olá pessoal da VVTV, Caio, Braulio. Olá Caio, eu sou o Braulio. Nós estamos hoje aqui nessa terça-feira quente aqui em Madrid no estúdio do Wellington. Verdade. E estamos fazendo, colocando as vozes e o CD que surgiu quando nos conhecemos, eu e o Wellington, de viagem lá para as terras bíblicas. E eu quero agradecer, porque daquela viagem, daquele encontro, muita coisa aconteceu na nossa vida boa e uma dessas está sendo realizada hoje. Foi verdade. Foi verdade. Que Deus abençoe, que tenha um ótimo programa e nós estamos aqui. Muito obrigado por tudo, pastor. Tchau, Braulio. Deus abençoe. Tchau. Tchau. É, Braulio, é com você. Maravilhoso. Muito gostoso, né? O Wellington é meu amigo, eu converso com ele direto até hoje, já te falei sobre isso. É uma pessoa fantástica, um artista talentoso, Eliel também, parceirão, são amizades que ficam, Caio, que vão aí, para todos sempre. Agora eu vou ter que fazer outra viagem em novembro para Israel. Essa viagem para Israel é a mata, Paulo. É a presença do Eliel e do El Musician do Wellington, né? Porque é demais para eles irem em duas seguidas. Mas que falta que eles vão fazer? É. Mas quem sabe eles vão? É. A gente não sabe. Mas graça de Deus você voltará comigo, né? Amém, Caio. Pelo menos está aqui nos meus planos. Tomara. Quero muito. Se a gente alcançar um número suficiente, então é claro que você vem para continuar editando. Ah. Vem me vê TV. O canal é você. Vem me vê TV. Tchau. 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 Tchau.